Vamos falar do novo banner, o novo personagem que será lançado aqui no Sunset Awakening no servidor global O Milo de Armadura Divina, e vocês estão preparados para jogar com esse personagem? Nesse vídeo eu pretendo esclarecer todas as suas dúvidas sobre esse personagem Mostrar algumas estratégias de gameplay também, sobre tudo que eu aprendi com ele nesse uma semana de teste Bem-vindo cabelos amazonas, é mais um vídeo de canal também de Sunset Awakening Porque nesse vídeo você vai conferir 6 motivos para investir no Milo de Armadura Divina Além daqueles tópicos de sugestões de cosmo, estratégias e desvantagens dele também Começando aqui pelos seus status, a gente vê que o destaque dele é apenas do ataque físico Que é o mais importante, já que ele é um atacante E detalhe também referente a sua velocidade, que ele é um dos personagens mais lentos do jogo Mas tem os seus prós e contras referentes a sua velocidade que vocês vão conferir a seguir nessa review Então vamos falar um pouquinho das suas habilidades, sobre sugestões de upskill também Para começar, vamos falar do primeiro motivo para você investir no seu Milo de Armadura Divina Os pontos meridianos Os pontos meridianos seriam referentes à mecânica de ataques do Milo Divino, tá certo? Ela está relacionada às suas duas primeiras skills Vamos começar explicando aqui o Ciclone Escarlate Supremo Escorpião tem 15 pontos de meridiano e um se acende sempre que Milo atacar Quando ele ou um aliado acertar um golpe crítico também Então toda vez que algum aliado acerta um crítico, independente de quantos críticos forem Então se o Shura deu lá 5 críticos, vai ativar apenas um ponto meridiano também O Milo também, ele ativa esse um ponto meridiano, limite de até 15 A meta é ele atingir os 15 pontos meridianos na luta o mais rápido possível Toda vez que ele ataca, ele atacou automaticamente, acende um ponto também E se nesse ataque ele acertou algum crítico também, ele poderá adicionar mais um ponto meridiano A meta é atingir os 15 pontos meridianos Porém ele tem um limite por rodada que é equivalente à quantidade de level que está nessa skill No level 1 você pode atingir até 4 pontos meridiano E no level 5 até 10 pontos Eu recomendaria pelo menos um level 4 aqui para você ativar até 8 pontos meridiano por rodada Sendo que no final da segunda rodada ele poderá atingir até os seus 15 pontos meridianos Lembrando que no nível 3 com 7 pontos, ele só vai ativar no máximo na rodada 3 os 15 pontos Então quanto maior o level aqui, mais fácil você atingir a meta dos 15 pontos meridianos Para cada 5 pontos meridianos, ele evolui o seu ataque de 0 a 4 pontos Ele ativa o seu ataque base normal de 5 a 9 pontos Ele evolui o seu ataque base para sargas, onde ele vai causar um dano verdadeiro adicional De 10 pontos a 14 pontos, ele vai ativar o de chuva O seu ataque base vai evoluir para esse, onde ele começa a causar 3 ricks no alvo Aumentando ainda mais o seu dano E quando ele ativar o seu 15º ponto, que aí é o foda Ele vai ativar a Antares, ele vai dar ataque em área Causando aí um dano absurdo no alvo principal E a metade do dano nos demais Ele ainda causa um dano extra verdadeiro em todo o mundo Outro detalhe também, que quando ele ativa os 15 pontos meridianos Ele ganha uns pontos de vida extra No level 1, 10% Chegando até 40% no level 5 Então essa aí é a mecânica de evolução do ataque base do homilho divino E por isso é importante ter essa skill aqui bem upada E como vocês viram, ele vai evoluindo aqui as suas skills, seu ataque base Porém ele não evoluiu dano Para ele evoluir o dano somente upando a skill base Então ele começa aqui, no level 1 ele só causa 100% de dano No seu 0 a 4 pontos No level máximo ele causa 140% de dano O Sargas, que começa aí com o dano adicional de 40% de dano verdadeiro No level máximo ele vai causar 80% de dano verdadeiro Ou seja, ele vai dobrar o dano verdadeiro Que ele causa aí de 5 a 9 pontos O de chuba, ele causa 3 ricks de 50% Totalizando 150% de dano No level máximo ele causa aí 80% Totalizando mais 90% de dano adicional Outro detalhe do de chuba aqui, que eu não mencionei Que ele sempre acerta crítico quando ele está dando esses 3 ricks Que reforça o dano final do milho Por finalidade ele causa 160% de dano no alvo principal E 70% de dano nos demais alvos Com apenas 10% de dano verdadeiro É mais ou menos a metade do dano Principalmente do dano base O verdadeiro é um dano pífio comparado ao level máximo Então vocês podem ver que Ao contrário de muitos personagens que você upa O Mino Divino ele se torna um personagem mais caro Devido que pra ele ser eficiente no dano Você vai ter que melhorar o seu ataque base Diferente do Kano que você upa a skill dele Melhora o dano O Tarnatus que você upa as passivas dele Melhora o dano O Mino Divino não Vai ter que upar o ataque base sim Eu recomendaria aqui pra economizar livro Pelo menos no nível 3 Pra ele não ficar com dano tão flopado em sua gameplay Isso faz o Mino Divino ser um personagem bem perigoso Que na medida que ele vai dando seus ataques Ele vai potencializando ainda mais o seu dano Sem depender de outros personagens muitas vezes Agora vamos para o motivo número 2 Ataques sequenciais Ataques sequenciais que estão relacionados a sua passiva restrição suprema Após cada ação o Mino Divino consome a energia restante Para ter ações extras ao custo de energia por ação Esse aqui é equivalente a quantidade de level que você pode ter E essa energia que fala aqui 1 Na verdade começa com 3 No nível 2 e no nível 3 Você vai gastar 2 de energia Para ter uma ação extra E o ideal e mínimo recomendado nível 4 Você vai gastar 1 de energia Para ter até 4 ações extras Ou seja, ele poderá dar 5 ataques no nível 4 A sua ação normal mais 4 Caso ele tenha 4 de energia sobrando Isso daqui facilita bastante ele ativar O seu ciclone escarlate Lembra que para cada ataque ele ativa 1 ponto meridiano Podendo ativar mais 1 resga Caso ele grita Isso aqui é muito bom Outro detalhe também dessa skill É que se você eliminar o alvo principal Ou por algum motivo você desejar desviar o ataque daquele alvo principal E ir para uma segunda opção Você pode, ao contrário de outros personagens Tipo Shura que dá 20 ricks no mesmo personagem Ou Kano que muda de alvo via RNG O nosso amigo Mino Divino não Você escolhe em quem vai dar os próximos ataques Isso é fantástico Inclusive comba muito bem com o seu próximo motivo Marca de Antares Ele tem um debuff chamado Marca de Antares Que para cada vez que ele acerta um alvo Ele já aplica um debuff automaticamente Que dá resistência a dano físico e resistência a dano cósmico Esse alvo vai sofrer mais dano Diminui aí 5% Podendo ser purificado Você pode usar um Shun Divino Uma Saura Mas não pode ser revertido Que é no caso a Pandora Beleza? E pode acumular até 3 vezes Ou seja Dá essa redução de resistência a dano Até 15% Se caso você acumula 3 vezes No mesmo alvo Toda vez que o Mino Divino Atacar aquele alvo também Ele vai acertar crítico Embora ele causa sempre crítico aqui Na sua de chuva Mas no seu primeiro ataque base E no seu ataque em área Ele não vai acertar sempre o crítico naquele alvo Então lembre sempre de marcar os alvos com 3 marcas Para que ele ativa sempre os seus críticos Reforçando ainda mais o dano no alvo Porque ele acertou crítico Reforçando ainda mais o dano com o Mino E as outras unidades aliadas suas Podem causar naquele alvo Porque ele teve sua resistência a dano reduzida Agora vamos para o motivo número 4 Furtividade A furtividade seria sua passiva desaparecimento No começo da rodada Mino de Armadura Divina tem 60% Inicialmente até no máximo level 4 Chega a 100% dele ficar invisível no início da rodada Mas caso ele seja atingido Ou ele tenha a sua ação Ele perde a invisibilidade O que isso quer dizer? Que se você sofreu algum ataque em área Por exemplo, alguém acertou o Mino de alguma forma Ele vai sair da invisibilidade E depois que ele atacar Caso tem mais alguém na fila para poder atacar O Mino poderá ser alvo Porque ele poderá perder a invisibilidade Caso você queira acelerar o Mino Divino também Ele vai perder essa invisibilidade Então fica ligado referente a isso Além dele ficar invisível Ele tem a chance de ficar imune a dano Um detalhe aqui curioso Que caso ele esteja invisível O inimigo consegue atingir ele E ele ativa sua imunidade a dano Ele ainda permanece invisível Começa com 3% de chance de ficar imune E no level 5 20% Mas a meta que o ideal recomendado É 4% para ele ficar invisível E ter aí umas 15% de chance De ficar imune a dano Agora vamos para o motivo Número 5 Violência do Escorpião Como o Mino é um personagem De ataque base Ele comba perfeitamente Com a violência de Ares Reforçando ainda mais O dano dele bruto Na hora que ele começa A dar ataque em área E controlando também Um alvo do inimigo E para fechar O último motivo O motivo número 6 Vou deixar o narrador Do Clear Stink Narrar aí o motivo Para vocês Vamos falar um pouquinho De combo Estratégias Vantagens Que o Milo pode oferecer Mediante ele estar Incluso em alguma formação Com algum outro personagem Ele é muito bom Para personagens Que dá assistência Quando alguém Ataca o seu time Como o Milo Divino Ataca várias vezes Personagens que dão assistência Vai ser fantástico Com o Milo Divino Para começar Yoga Dourado Toda vez que alguém Marcado com a Cruz Poderá dar uma assistência Lembrando que É interessante que você Proteja o Milo Divino Para ele tancar Então O Yoga Dourado Colocou lá a Cruz Ele vai dar mais dano Ainda junto com o Milo Doku também Com a sua técnica de arma Perfurar Ele vai ter uma possibilidade De acompanhar o Milo Reforçando ainda mais O Doku dar os seus dragões E que Divino Principalmente com seu CR Atemos também Dá um ataque extra Toda vez que alguém Utiliza algum ataque base Se ela pegar o set de ataque base Isso vai ser muito bom Com o Milo Divino Ele reforça alguns personagens Também Como a ativação de asas Do Radamant Reforçará o dano do Lune Já que ele dá vários ataques Vai colocar vários queimadores No alvo Depois que ele começar A dar ataque em área Também Vai aumentar bastante O dano em área Do Lune Só por citação A Katia também Toda vez que o Milo Divino Atacar E ele tiver com a vida máxima Ele poderá curar Alguma outra unidade aliada Não é uma das melhores opções Mas fica uma citação aí Quem sabe eu tenha algum vídeo Fazendo aí a Katia Mais o Milo Divino Para vocês E claro Todo personagem que aumenta A energia da sua formação Por exemplo Atena Por exemplo Kiki E até mesmo O Faraó Eles são personagens Muito bons Para combar com o seu Milo Divino Já que quanto mais energia Ele tem Mais ataques Ele vai dar Referente a up skill Vou dar algumas sugestões Aqui para vocês Uma sugestão mais barata Para deixar o Milo Divino Jogável 3, 4, 4, 1 Você vai gastar 15 livros azuis Nesse set E ele vai ficar com dano Bem mais ou menos E vai conseguir dar Vários ataques aí Com esse set 3, 4, 4, 1 O outro set Seria 4, 4, 4, 4 Que ele vai melhorar Bastante o dano Vai também ter A sua invisibilidade Você vai gastar 24 livros Nesse set E a meta mesmo É 32 livros Deixando 4, 5, 5, 4 Deixando ele bem caro Principalmente porque Você tem que gastar Livros azuis No seu ataque base Por isso que ele fica Com up skill Bem acima da média Dos seus concorrentes Então é uma coisa A se avaliar também Referente a cosmos Os únicos atributos Que eu acho que Realmente vale a pena É ataque físico Você reforçar bastante O dano do seu Milo Divino Com perfuração Também é muito interessante Referente a crítico Eu não sei se seria Prioridade Porque vai depender Porque vai depender Da sua estratégia Lembre que o Milo Ele causa dano crítico Em quem ele acertou O ataque 3 vezes Então se você Utiliza essa estratégia Talvez você pode Medigar aí Os sub-atributos De crítico Para aumentar O de ataque físico Mas é bacana Que até ele começar A dar crítico Também em algum adversário Se você tiver Efeito de crítico Vai aumentar a quantidade De ativações de crítico Do seu Milo Divino Speed Como ele Pede invisibilidade Depois que ele ataca Não é tão interessante Você colocar no seu Milo Divino A menos que você tenha Alguma estratégia Bem peculiar para isso E referente a lendário Eu gostei pra caramba É de roca Se você não consegue Fazer uma formação Que demore Que resta aí 4 ou 5 de energia Para o seu Milo Divino jogar É interessante roca Sobrou lá 1 ou 2 de energia Por exemplo Na formação Caso você consiga Fazer alguma formação Que sobra 4 ou 5 de energia Para o Milo Divino Os mais recomendados São Quimera E Felina Agora eu vou falar Um pouquinho Das desvantagens Do Milo Divino Mas antes Espero que você esteja Curtindo a vibe do vídeo Para deixar o seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar E caso você queira Mais algumas informações Sobre o Milo Divino Sobre o Gameplay Já que nesse vídeo Vai estar somente Na parte teórica Vou deixar indicado O vídeo Onde eu mostro O Milo Divino falhando Você enfrentando o Milo Divino Se você tem dificuldade De enfrentar ele Milo Divino File Link nos cards Fiz alguns cortes De gameplay Mostrando somente O Milo Divino Flopando na luta Para você se inspirar A enfrentar ele também No vídeo Combo as estratégias Eu mostro algumas replays Mostrando as estratégias Que eu citei aqui Em ação Para vocês Além de algumas Gameplays De cortes da live Lá no NEMCL Onde eu faço Duas lutas Jogando com ele E fazendo aqueles comentários Em live também Caso vocês queiram ver Algum desses três vídeos Link nos cards Então vamos falar agora Das desvantagens Do Milo Ou como você deve enfrentar o Milo Pelo menos Para ele não causar tantos transtornos Em você O Milo Divino Tem uma invisibilidade falha Já que toda vez que alguém Atinge ele Ele sai da invisibilidade Fazendo com que ele possa Ser controlado Desta forma também Então o Odisseus Utilizando o ataque base O Milo Poderá acertar ele Mesmo invisível Com ataques aleatórios Chaco de Virgem Também E Arayashiki Poderão acertar O Milo Divino E tirando a invisibilidade dele Como ele é muito papel E a sua invisibilidade É falha É mais conveniente Você usar alguma proteção As mais utilizadas São o Shiro Divino E o Shun Divino A Juni Ela não entra nesse esquema Porque dá para jogar Com a Juni Sim, tá? Eu já fiz os testes Com ele Dá para jogar com a Juni Mas você anula a invisibilidade do Milo Porque como a Juni Vai transferir dano para o Milo Ele sai da invisibilidade Shijino com seu tesouro do céu Também tira a invisibilidade do Milo Eu não cheguei a verificar Se quando o Milo anula o dano Ele ainda continua invisível Mas eu acredito que não Porque aqui é um efeito Do nosso tesouro do céu Tirar a invisibilidade do inimigo Independente se ele causou dano ou não Então o tesouro do céu É bem interessante É só você atingir no alvo Que está na lateral do Milo Divino Que ele fica descoberto Embora o Shiryu Divino Seja uma proteção para o Milo Divino Ele também é um caçador de Milo Divino Depois que o Milo Divino Começar a dar ataques em área O Shiryu Divino Vai praticamente dar vários ataques No Milo Divino Até ele ser ceifado Então o Shiryu Divino Enfrentando o Milo Divino Sem proteção É tchau Milo Como o Milo Divino Ele dá vários ataques Se ele estiver enfrentando o Hypnos Ele vai ativar várias vezes O efeito que ele aplicou No pesadeiro também Então se o Milo Divino Deu quatro ataques Ele vai ativar aí Quatro vezes perdido Quatro vezes ruína Então consegue medigar bastante O dano do Milo Divino Ou reforçar bastante O dano causado Nos alvos em pesadeiro Milo consegue acertar Alvos invisíveis Mu que é muito bom Contra atacantes em área Então na hora que o Milo Começar a dar ataques em área Se ninguém tiver controlado Se ninguém tiver controlado o Mu Vai dar um hit kill em área Pandora tem uma coisa bem extensa nela Tem vezes que ela cura Tem vezes que ela não cura Mas ela é uma personagem Que consegue incomodar bastante O Milo ainda mais Que ela é custo zero Se você entender Por que a Pandora às vezes cura E por que às vezes ela não cura Deixe aí nos comentários Já que a ativação do debuff Do Milo Divino É 100% de ativação Então por que às vezes Ela não ativa Dúvidas que a GT Não nos responde Ou pode ser bug do jogo Vai saber Se você colocar o Verme Do Lime No Milo Divino Eu acho que o Verme Suga a vida do Milo Divino Só acho Podemos fazer um teste Desses aí Em algum PVP um dia Da mesma forma O Ofeu Dando ataques aí No Milo Divino Toda vez que ele ataca E o Poseidon Usando aí Os seus buffs Nos aliados Devolvendo o dano No Milo Divino Quando ele começar Principalmente a dar ataque em área Algo que petrifica O Milo Divino Quando ele começar A dar ataque em área Petrificou Ele para de atacar Redutores de energia Do oponente Como Astério Até mesmo A Shaolin Poderá incomodar Bastante aí A galera que utiliza O Milo Divino Já que ele precisa De energia Para ficar forte na luta Como controles Eu tenho três sugestões De controles aqui Que vai ser bem eficiente Contra o Milo Que é o próprio Yoga Se o Milo Divino Ele atacar aí Três vezes Praticamente o Yoga Já consegue Congelá-lo na próxima rodada Com seu pó de diamante E os controles Em qualquer formação E para fechar O Milo Divino Ele é um personagem Que embora ele Algumas dicas Com algumas dicas Sugestões Para vocês Conseguirem enfrentar ele Que inclusive Relamantes Como vocês puderam ver Dando ataque aleatório Tirou o meu Milo Da invisibilidade E alguns combinhos Nessa gameplay Aí ao fundo Para vocês De qualquer forma Caso eu esqueci Alguma coisa Ou se vocês gostariam De complementar Alguma informação adicional Aqui sobre o Milo Divino Deixe aí nos comentários Que será de bom grado Ter mais informações Sobre o Milo Divino De qualquer forma Agradeço muito Aí pela sua audiência E gostaria também De fazer o convite Para todos De me acompanharem Lá na live Na hostinha Nem PlaySS É meu nickname Caso você queira Bater papo comigo Ao vivo Aguardo todos vocês lá Bom fome Para todo mundo E claro Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui